Muito bem, já de volta com o nosso plantão Alagoas para dizer que a força tática da polícia militar conseguiu recuperar 29 bolas de maconha em uma boca de fumo que funcionava como no bairro da Santa Amélia. A polícia apreendeu, recuperou não, apreendeu esse material. Arão José, na tela. Parece uma bola de futebol americano, mas na verdade isso aqui é maconha embrulhada que chegou em Maceió e estava para ser distribuída. Só que graças a um trabalho realizado pela força tática do batalhão, 29 dessas bolas foram tiradas de circulação. Vamos conversar aqui com o integrante da guarnição Força Tática que vai nos relatar como aconteceu isso. Isso foi em que parte aqui de Maceió? Ali na parte da Santa Amélia, estávamos em Ronda, quando alguns populares nos informaram a respeito de uma boca de fumo nas proximidades, dando a localização, fizemos uma incursão e rapidamente pelo cheiro já detectamos o local que estava armazenada essa droga. Os meliantes, ao notar nossa presença, empreenderam o fuga também e foi só feita a apreensão do material. Está aí o prejuízo. Se ele tiver nota fiscal, ele pode vir aqui buscar aqui na central do flagrante que o delegado devolve para ele. O que chama a atenção é o formato do embrulho. A gente está acostumado com o tablete, com as bombinhas, com as trouxinhas, mas bola de futebol americano é a primeira vez. Positivo. Essa é a primeira vez que eu pego. A maconha é chamada natural, que o pessoal gosta muito de valorizar isso aí, das máscaras. E está aí. Recolhemos, trouxemos agora para apresentar aqui o delegado, fazer a apreensão e seguir a incineração desse material. Gente, até agradeço a essas pessoas que denunciaram a polícia. É muito importante que a população continue ajudando o trabalho da polícia militar. Positivo. Ligue para 1-90-181. A polícia está de prontidão para receber a sua denúncia e fazer a verificação. Constatando, está aí o resultado. Drogas tiradas da rua, famílias deixarão de ser destruídas, jovens deixarão de ser viciados. Aí, parabéns ao pessoal da Força Tática. Olha, eu até gosto de um esportezinho, viu? Mas esse tipo de bola aqui não faz parte da minha vida, não. Está aí. O material vai ser entregue agora aqui na central de flagrantes. E, posteriormente, toda a ocorrência policial será encaminhada para a DENARC, que será responsável por continuar a investigar esse caso. Não é, Carlos? Positivo. A polícia civil agora dará continuidade, após o início da apresentação na delegacia, para descobrir a origem e quem era o dono dessa droga. Aí, olha, um fato que chamou a atenção, tem outro integrante aqui da Polícia Militar, que ao ver esse tipo de embalagem, ele disse, olha, possivelmente esse material vem do estado de Pernambuco, né? Porque lá do polígono da Maconha, inclusive, recentemente, teve um cidadão que foi preso em flagrante tentando transportar esse tipo de droga de lá para cá. Ele já foi preso lá, só que essa possivelmente já tinha passado pelas fronteiras entre os estados. Só que a Força Tática, ao receber essa denúncia, conseguiu aí tirar de circulação 29 bolas de maconha in natura. A importância da denúncia anônima, não é, não? A importância da denúncia anônima. Agora são 12 horas, mais 57 minutos. Uma dica boa. Vem aqui, vem pra cá, pra minha dica. Eita, olha só, gente! Nesse momento, cuidar da saúde é o nosso principal objetivo, né? E por isso, é a Vital 500, que sempre esteve cuidando da sua saúde, continua firme e forte, ajudando você, viu? Você que está sofrendo com os formigamentos nas pernas, nos braços, está com pressão alta. Cuidado, hein? Pressão alta, é sério, e vem silenciosamente. Você que sofre com problemas de má circulação, diabetes, as taxas de colesterol estão todas alteradas. Isso é ruim, hein? Ih, meu filho, até o namoro não é mais ou menos. Não é, não? Pois, toma uma atitude agora e ligue 0800-591-3119. 0800-591-3119, Vital 500. Um complemento alimentar 100% natural, à base do puro ômega 3, viu? E ele age diretamente na circulação. Daí, todos esses problemas melhoram. Saiba que milhares de pessoas sofrem com a má circulação, com as dores da artrite e artrose, inchaço nas pernas. E o Vital 500 ajuda a melhorar exatamente esses problemas. E o melhor, em tempos de pandemia, você precisa se cuidar para ter a sua imunidade certinha, né? Para evitar essas viroses. Vital 500 também ajuda a melhorar a sua imunidade. Isso mesmo, corre, vai, pega o telefone, liga agora 0800-591-3119. 0800-591-3119. Você compra a vista com descontão, joia, no cartão parcelado ou mesmo no boleto bancário. A entrega é gratuita, tanto no interior quanto na capital. Nosso motoboy, ó, vai-se embora entregar o seu Vital 500. Então, ligue agora mesmo. 0800-591-3119. Preferindo? Aí, manda um zap. 082-988-88-1000. Ou, preferindo também, vai na nossa loja, que fica no edifício Breda, ali no centro de Maceió. Está aberta todos os dias, viu? E com todos os cuidados, esperando a sua visita. E atenção, atenção, promoção especial no mês dos namorados. Na compra do kit completo, você leva de presente, ganha a maca peruana. É mais conhecida como... Ei! A corda do mioco. O meu amigo Guiné já providenciou cinco kits completinhos e levou aí também cinco maca peruana. Vai garantir o mês dos namorados. Aí está certo, faça isso você também. Tenha mais energia, tenha disposição na hora do namoro, viu? Não perca tempo não. Ligue 0800-591-3119. Vital 500. Comprou o kit completo, levou. Ei, meu amigo. Acorda, dormiu. E olha, o Ministério Público instaurou inquérito civil para apurar denúncias de que a Prefeitura de Arapiraca estaria distribuindo kits alimentares com produtos vencidos e de má qualidade aos alunos da Rede Municipal de Educação. A promotora Viviane Carla gravou um vídeo explicando. Vamos ver. E ainda em meados de abril, o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública em desfavor do município de Arapiraca, com o objetivo de que fossem distribuídos os kits de merenda escolar a mais de 30 mil alunos da Rede Municipal de Ensino. Uma vez que havia decorrido já um longo prazo sem que o município tivesse iniciado essa distribuição. Pois bem, foi deferida, eliminada a referida ação civil e nos últimos dias, ainda no fim de maio, o município deu início à distribuição dos kits de merenda escolar. Só que para a nossa surpresa, para a surpresa de todo mundo, alguns desses kits apresentaram produtos com muitas irregularidades. Então, foram verificadas notícias de frutas que estavam murchas, de macaxeiras que estavam estragadas. Inclusive, eu tive acesso a vídeos de pessoas que mostravam que os pacotes de macarrão que vinham em alguns kits, continham insetos, continham árvores. O que significa que eram gêneros alimentícios impróprios ao consumo. O Ministério Público, com base nessa problemática séria, instaurou um inquérito civil visando apurar todas essas irregularidades e responsabilizar quem for de direito. Porque nós entendemos que mais sério e mais grave do que não fornecer kit de merenda escolar é você fornecer em condições inadequadas. É você fornecer com gêneros alimentícios impróprios ao consumo, prejudiciais à saúde da população, que está cada vez mais vulnerável ainda nos tempos de pandemia, como estamos vivendo. Então, nós refutamos toda essa forma como a gestão tem encarado a distribuição das merendas escolares. Mas o Ministério Público quer uma postura mais séria. O Ministério Público quer que a população seja respeitada e que os kits a serem entregues sejam feitos dentro da regularidade, de acordo com as exigências nutricionais, e seja realizado de maneira a atender às necessidades da população. É isso que o Ministério Público objetiva. Além do inquérito civil, também foi informado essa problemática na ação civil pública. Foi pedido um aumento de multa coercitiva na figura do gestor para que a obrigação solicitada em sede de ação civil pública seja cumprida da devida forma, com respeito que a população merece ter. Em nota, a Prefeitura de Arapiraca informou que a situação é um caso isolado e poderia facilmente ter sido resolvido se o pai, o responsável, tivesse procurado a escola para realizar a troca. A Prefeitura reconheceu que um pacote de macarrão de um dos kits apresentou problema, mas disse que todos os kits entregues aos pais foram montados, tomando todos os cuidados necessários, levando em consideração principalmente o prazo de validade dos alimentos. Ainda de acordo com a nota, a Prefeitura disse que apesar de ter apresentado problema, o pacote de macarrão citado estava em plena validade para o consumo humano. E a Polícia Rodoviária intensificou o patrulhamento na rodovia L-101 Sul, Polícia Rodoviária Estadual, após uma tentativa de assalto no local. O batalhão também deflagrou uma operação para levar mais segurança nas estradas do Estado. Veja na reportagem de Evandro Amorim. Mais policiais nas rodovias alagoanas. O objetivo da Operação Madrugada Segura, que está em andamento, é coibir infrações de trânsito e levar segurança para os motoristas. No trecho da L-101 Sul, entre Massagueira e a Praia do Francês, um casal sofreu uma tentativa de assalto. Segundo o relato da própria condutora, ela foi fechada por dois veículos, e aí esses veículos, ela não conseguiu fazer com que ela parasse, ela conseguiu ainda continuar conduzindo o veículo que ela dirigia, e esses dois veículos puxaram armas, os dois ocupantes puxaram armas e atiraram contra ela. E ela conseguiu fugir? Mesmo assim, ela conseguiu ainda conduzir o veículo de forma que ficasse numa área mais segura, para que ela escapasse daquele círculo. Para a polícia rodoviária, a tentativa de assalto foi um caso isolado, já que a rodovia tem patrulhamento de rotina. O tenente confirma que a polícia já tem pistas dos criminosos. Foi um caso isolado, mas o nosso batalhão já está no encalço desses miliantes, e possivelmente nas próximas horas, nos próximos dias, a gente já está tendo uma solução para essa situação. A operação Madrugada Segura prossegue principalmente em tempos de pandemia, quando o fluxo de veículos diminui nas estradas. Podem fazer os seus trajetos tranquilos diariamente, que todas as nossas rodovias estão muito bem policiadas. Todo o nosso batalhão irá fazer rondas ostensivas durante toda a madrugada, não só na rodovia L101 Sul, propiciando segurança a todos os nossos condutores que trafegam pelas nossas rodovias, seja a vista que estamos tendo aí um fluxo menor de veículos nas rodovias nesse período de pandemia, mas em todo o estado alagoano. Apesar disso, ainda continuaremos, é claro, fazendo os nossos trabalhos nas barreiras sanitárias, fiscalizando também o cumprimento ao decreto governamental, no que diz respeito também à vedação dos veículos complementares, os intermunicipais, os alternativos, os de cunhos turísticos, que estão vedados de trafegarem pelas nossas rodovias, cumprindo o decreto governamental. Então, o batalhão rodoviário vem incansavelmente desde o dia 30, na busca desses elementos, iremos dar sim resposta à sociedade. Portanto, vocês prestaram atenção aí, o comandante do batalhão de polícia rodoviária, o coronel Lusiário, foi claro a dizer, não é que isso está acontecendo sempre, aconteceu uma vez, foi um caso isolado, foi uma tentativa realmente de assalto, mas não acontece todos os dias, está certo? E esses áudios que estão circulando aí, eu já vi em vários grupos, tem de fato atrapalhado o trabalho da polícia. Então, vamos ter um pouco mais de cuidado com aquilo que a gente encontra nesses grupos de WhatsApp e sai disseminando sem nem saber direito a informação. Então, a informação certa é essa, aconteceu de fato, mas foi uma vez, não está acontecendo sempre, tá? E a polícia rodoviária estadual está de olho nesses bandidos. Olha, e os moradores da Grota do Rafael, aqui no Jacintinho, têm vivido dias de aflição, principalmente nessa época de chuva. Um enorme buraco que aumenta a cada dia na barreira, ameaça derrubar algumas casas. A reportagem, olha só a situação, é de Evandro Amorim, vamos ver, na tela. No final de março, nós estivemos aqui na Grota do Rafael e mostramos o drama dos moradores ali, do pé do morro. Um morro que ameaça desabar. A cratera é grande e a cada dia aumenta e deixa, claro, os moradores assustados. Olha só o tamanho do buraco aqui. Uma parte foi concretada, mas a chuva veio, provocou erosão e levou o barro para baixo. Os moradores lá de baixo vivem com medo, claro. Mas quem mora aqui em cima está com mais medo ainda, porque a casa do seu Francisco está quase aqui em cima do buraco, porque tem um túnel chegando na casa dele. A dona Maria do Carmo também tem medo que a casa vá junto. Dona Expedita também está assustada. E a dona da casa, aqui onde nós estamos, é a Gleice, a Gleiciane. Gleice, morar aqui em dias de chuva, ainda mais quando a gente vê um céu carregado, dá medo e assusta? Muito, muito medo, porque é muito arriscado, né? Tanto para mim quanto para os moradores ali em cima, ali embaixo também. Aqui para não desabar, aqui do lado também, ó. Porque pode... a gente está com muito medo, né? Toda vez que chove a gente fica com o maior medo da barreira de Zabá. Lá para a minha casa com tudo, família e tudo. Aí a gente fica com o maior medo. Desde março nenhuma providência foi tomada aqui? Desde março que foram, vieram olhar, mas não tomaram providência nenhuma. Está do mesmo jeito, está pior. Porque quanto mais que chove, cada dia que chove, mais abre o buraco. Porque a pista enche d'água, né? E inclusive esse ano, nunca entrou água na minha casa, mas esse ano entrou, gente. O mês passado, entrou água dentro da minha casa, sendo da pista, esse buraco aqui invadido de água, ninguém tem condições de fazer nada. Quem mora aqui quer o mínimo de segurança, porque se essa barreira despencar, dona Expedita, muitas vidas aqui podem ser perdidas, né? Muita gente pode morrer, não é? É verdade. Isso aí, quando der uma chuva forte, vai cair a metade do caminho. Isso aí era para ter feito o caminho, porque aqui atrás tem caminho, mas só que o dono do terreno vai fazer a casa. E aí o pessoal vai andar por onde? Qual caminho? Ficar fechado. Problema em cima de problema. Os moradores não têm como descer do ladeirão do óleo para a grota do Rafael e a chuva, cada vez que cai, aumenta, né? O tamanho, a dimensão do buraco, não só no que diz respeito à largura, como também na profundidade. A gente está vendo aí as imagens, ó. Essa casa que você está acompanhando aí é a casa do Sr. Francisco. E embaixo tem como se fosse um túnel a cada dia que está aumentando mais e mais. Com as chuvas, riscos. Riscos à vida dos moradores. Olha, a Defesa Civil de Maceió informa que esteve neste fim de semana lá na rua Aureliano Duarte e constatou o deslizamento da barreira provocada pela construção irregular na área e também ligação clandestina de esgoto na encosta, o que contribui para o processo de erosão no local e também deslizamento de terra. Os responsáveis pelas construções e ligações irregulares foram orientados sobre o risco e o local receberá a instalação de lonas como medida paliativa para conter o deslizamento de terra durante o período chuvoso. O caso será também encaminhado para os órgãos responsáveis pela fiscalização e providências quanto aos problemas encontrados. A Defesa Civil reforça que a população pode acionar através do número 199. Vou repetir aí o número, a Defesa Civil Municipal aqui de Maceió, 199. Esse número ali você pode acionar a qualquer hora, lembrando que hoje o tempo amanheceu meio que chuvoso, uma chuvinha já um pouco mais forte, né Dani? E isso traz, obviamente, um pouco mais de preocupação para essas pessoas que vivem aí, para as autoridades e para cada um de nós, obviamente. Doze horas mais, aliás, uma hora mais doze minutos e uma moradora do Trapicha da Barra se queixa do valor da fatura da conta de água. Essa conta que costumava ser de, em média, duzentos reais, sabe quanto veio? Mil e duzentos, só mil a mais. A idosa, que ganha um salário mínimo por mês, não sabe o que fazer. O Marcelo Morano vai contar a história para a gente. Marcelo, vem-se embora para a tela do plantão e conte, vá. Que história é essa? Pois é, Lauro Lima, olha só. Nós estamos aqui no conjunto Lenita Vilela, no Trapiche, para mostrar uma situação um pouco curiosa. É a história da dona Terezinha. Ela mora aqui nesta casa, de número 19, no conjunto. É uma casa alugada, inclusive, e ela chamou a nossa equipe de reportagem porque, nos últimos dias, ao receber a fatura de água, ela se surpreendeu, para não dizer que quase caía para trás, né, dona Terezinha? Mais de mil reais na fatura de água. Dona Terezinha, a senhora gastou tanta água assim para vir esse valor? Não sei, não, eu não gastei não. Porque eu só faço lavar meus pratos, lavar roupas. Uma pessoa só, para lavar o prato, lavar roupa, gasta essa água toda. Não acho que não gasta, não. A senhora já procurou a casal para saber o que foi que houve, para vir um valor tão alto assim? Não posso, porque a casa é alugada. Tem que ser eu e a dona da casa. Já entrou em contato, então, com a dona para ver o que pode ser? Eu vou avisar ela que o recípro está vindo muito alto. A senhora recebeu a conta, qual foi a sua primeira reação ao ver o valor? Eu acho que eu ia para trás, né, porque eu sozinha, para gastar essa água todinha, sozinha. Ganhando salário, pago o aluguel de casa, compro a minha feira. A minha filha ali que me ajuda também, tem uma filha ali que me ajuda. Para pagar esse valor todinho, dava. Sem gastar nada, porque eu não gasto essa água todinha, não. A senhora só recebe uma aposentadoria, não o valor de uma aposentadoria. Só recebo a minha aposentadoria, que é do meu marido, o INSS cortou. Ele morreu e eu tirei dois. Ainda tirei um no ano. Depois de um ano, eles cortaram. Mas geralmente a fatura de água vem em média, qual o valor, dona Terezinha? É R$ 200, R$ 150, R$ 200, R$ 250, R$ 200. E agora, duas vezes. Uma vez veio R$ 500 e agora veio R$ 10. Já falei com a reportagem, duas vezes com essa. Uma vez foi de R$ 500, outra vez agora foi essa. A senhora espera que esse problema seja resolvido, porque está fora do seu padrão. Está assim, está assim. Nem na Ponta Verde gastei essa água toda. Porque tem carro, tem tudo, né? Os moradores da Ponta Verde, tem carro para lavar, tem tudo. E eu não tenho nada disso. Ah, minha casa. Eu sou humilde. Não tenho nada dentro de casa não para gastar essa água todinha, não. Justiça seja feita, né? E um salariozinho, não dá não. O primeiro que disse que fosse ele, eu tinha de baiado. Porque um salário para pagar isso tudo, não dá, não. Olha, deve ter algum erro aí, realmente. E por meio de nota, a Companhia de Ensaneamento de Alagoas recomendou que a moradora faça uma solicitação de vistoria no imóvel por meio do call center 0800-082-0195, que atende todos os dias das 7 às 20 horas e recebe ligação de celular. Uma das possibilidades para o caso dela, segundo a casal, é que haja um vazamento interno, não visível. Mas isso só poderá ser comprovado com uma visita ao imóvel. A casal também disse que a idosa pode fazer uma solicitação pelo WhatsApp, cujo número é 981399892, exclusivo para mensagem de texto. E ela pode também procurar aí auxílio de outras autoridades para resolver essa questão, porque tem erro sim. Bom, por aqui eu vou ficando. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. A gente volta a se encontrar amanhã. Tenham todos um dia de paz e, claro, de saúde. A gente volta a se encontrar amanhã.